Você vai ver nesta edição do Telebrasil TV. Crescem as vendas pela internet e também as fraudes virtuais. Regulamentado o serviço adicional mais utilizado pelos usuários de celular. E conheça um novo espaço nas capitais do Brasil. O Telebrasil TV está no ar. A regulamentação da Anatel para o serviço de caixa postal já está valendo. As operadoras de telefonia celular têm até o dia 15 de dezembro para avisar ao cliente que, ao deixar a mensagem, a ligação vai ser cobrada. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita à cobrança após o sinal. Até dois meses atrás, as ligações para telefones celulares não atendidas caíam direto no correio de voz. O usuário pagava mesmo que não deixasse nenhuma mensagem gravada. De acordo com a Anatel, as operadoras têm até o dia 15 de dezembro para disponibilizarem a mensagem antes da caixa postal. A partir de agora, o usuário tem a opção de desligar antes de pagar. A operadora, a prestadora, deve enviar a mensagem de cobrança, alertando que vai ser transferida a chamada para o correio de voz do respectivo usuário. E, após isso, um sinal audível, o BIP. Para então, após três segundos, iniciar a cobrança. Outra novidade é que o serviço de correio de voz também deverá ser oferecido a todos os planos, inclusive aos usuários do pré-pago. Segundo a Anatel, as gravações que informam que a caixa de mensagem está lotada não poderão ser cobradas. Já fizemos todas as modificações na caixa postal necessárias para que nós nos adaptássemos a essa resolução e atualmente estamos perfeitamente atualizados com relação à resolução da Anatel. Segundo as regras da Anatel, a gente tem até 15 de dezembro para disponibilizar essa mensagem e é isso que a Tere vai fazer. Dentre os serviços adicionais oferecidos pelas operadoras, como o SIGAMI, chamada em espera, conferência, o correio de voz é um dos mais utilizados. Eu acho super importante, até porque quando a gente não pode usar o telefone, eu acho que nada melhor, né? É muito bom. Eu acho excelente, porque nem sempre, ou você não ouve ou realmente não tem sinal no lugar e eu acho importante. Eu pego o recado pelo menos duas vezes por dia. As operadoras fixas também já oferecem o correio de voz. Basta que o cliente já tenha uma linha digital para solicitar o serviço. Nós começamos com uma base pequena de clientes, hoje já tem quase um milhão de clientes que tem esse serviço em toda a área da Telemar. E só no Rio de Janeiro nós estamos oferecendo nos próximos seis meses 500 mil caixas postais novas. Para quem tem telefone digital, qualquer pessoa pode obter imediatamente uma caixa postal. A abertura do mercado criou um grande filão no setor de telecomunicações. O fornecimento de serviços corporativos de telefonia e transmissão de dados cresce 30% ao ano com a chegada de novas empresas ao Brasil. Mas isso, por enquanto, não se traduziu em preços menores para as empresas usuárias. Bancos, supermercados, indústrias, enfim, qualquer empresa não sobrevive hoje sem um bom serviço de telefonia e transmissão de dados. A privatização das telecomunicações está criando uma disputa acirrada entre as empresas que prestam este tipo de serviço no país. Mas até agora os preços ainda são altos. As operadoras de longa distância vêm perdendo boa parte dos clientes corporativos. E para prender os clientes, as promoções muitas vezes são a solução. Na área de DDD, hoje, nosso PBX, ele faz a escolha da rota mais barata, né? Segundo as informações que nós conseguimos no site da Anatel, das próprias empresas, né? Mas nós já estamos planejando para esse ano ainda um pacote. Porque o pacote ainda dá uma vantagem em relação a essa opção que nós estamos usando hoje, entendeu? A empresa provedora, ela é capaz de fazer um pacote com uma economia maior para a gente. Muitas empresas aguardam da Anatel os números de acesso das suas redes para começar a operar. A Ipsat, que conseguiu a autorização do governo há dois anos, já tem 130 clientes no país. A empresa pretende conquistar o mercado de fornecimento de serviços de voz e dados no Brasil. Para isso, já investiu 600 milhões de dólares do total de 1 bilhão e meio destinados à América Latina. E para 2004, projeta um faturamento de 500 milhões de dólares, 50 vezes maior que o do ano passado. Precisamos ter esse crescimento exponencial no mercado que vai crescer ao mesmo ritmo aqui no Brasil. E o outro motivo é que no Brasil precisávamos desenvolver uma infraestrutura que até agora não tínhamos, coisa que não acontecia em outros países. A Embratel só tem motivos para comemorar. No segundo trimestre deste ano, a receita do serviço de dados foi de 473 milhões de reais, com crescimento de 64,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Este aumento significativo se deve principalmente a serviços como o de dados dedicados, em que o Topnet é uma das vedetes. O serviço se caracteriza por uma rede de circuitos digitais em âmbito nacional para a criação de redes privativas. Leonelo Patituti, chefe do Departamento de Marketing e Gerência de Serviços da Embratel, afirma que a qualidade dos serviços é a meta da empresa e garante que a Embratel não vai entrar na guerra dos preços baixos. Essas loucuras que algumas empresas fazem, a Embratel não está pensando em fazer, pelo menos no momento. A gente tem uma estrutura muito sólida, uma análise bastante coerente do desempenho dos serviços. Nós temos o nosso mercado-alvo bastante bem identificado, né? Nós buscamos sempre através de pesquisas obter a percepção do mercado em relação à apresentação dos nossos serviços, não só as suas características e as suas facilidades, mas também o seu posicionamento de preço e fazer os ajustes necessários para manter a atratividade dos serviços, né? A telefonia celular de terceira geração dá seus primeiros passos na Europa. A iniciativa é da MobSphere Joint Venture, formada pela NEC e Siemens. A nova empresa está instalando uma rede celular experimental na ilha de Mano, no mar da Irlanda. Uma parte dos 75 mil moradores vai testar os serviços da nova rede, que deve estar pronta até dezembro. Os celulares de terceira geração permitem enviar imagens, mensagens e áudio em alta velocidade. Um espaço para quem quer conhecer melhor ou reclamar dos serviços de telefonia e telecomunicações em geral. A Anatel instalou em sete capitais do Brasil a Sala do Cidadão, com computadores ligados à internet. A Anatel já implantou sete salas do cidadão nas principais capitais do Brasil. O espaço é dedicado principalmente aos usuários que não têm internet e querem fazer sugestões e reclamações sobre a prestação de serviços. Os usuários também podem consultar e acompanhar processos de telefonia fixa e celular, TV por assinatura, TV por satélite, pager, serviços de monitoramento por satélite, como trunking, entre outros. Aqui na Sala do Cidadão, o usuário pode fazer consultas e pesquisas na internet e até reclamações através de uma linha direta com o call center da Anatel. É como se o cidadão estivesse em um ambiente da sua casa ou do seu trabalho, onde ele tem um terminal de computador em que ele possa fazer tudo o que outras pessoas que têm o privilégio de ter um computador em casa ou no trabalho façam. Equipamentos de autoatendimento eletrônico permitem aos usuários acessar diariamente todas as atividades da agência e os diversos documentos disponíveis, tais como relatórios, contratos, planos, regulamentos, decretos, normas, agendas dos conselheiros, dados e desempenho das prestadoras de serviços de telecomunicações, além da legislação do setor. São mais de 15 mil documentos disponíveis em cerca de 22 mil páginas no site. Eu estava interessado em alguns cursos, fiquei sabendo dessa sala e vim dar uma olhada aqui no setor de informática deles, aqui na sala do cidadão. A sala do cidadão já está em funcionamento nas representações da Anatel nas seguintes capitais. Belém, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Manaus e Curitiba. Até ano que vem todos os estados, todas as capitais terão uma sala onde o cidadão possa se sentir como se fosse na sua própria casa. O atendimento ao público pode ser feito de segunda a sexta-feira em horário comercial e quem quiser fazer alguma reclamação de casa pode ligar direto para o call center da Anatel 0800-33-2001 que funciona de 7 da manhã a 1 da madrugada ou através da homepage www.anatel.gov.br Tecnologia e eletrônica é o assunto do comentarista João Carlos Fonseca. Pesquisadores do Bell Labs, da Lucent, vieram ao Brasil discorrer sobre tecnologia. Os cientistas nos falaram de chips, ótica, sistema sem fio e software. Ross Stommer, Prêmio Nobel de Física de 98, garantiu que o milagre da Lady Moore continua. Os chips ficam mais baratos, menores e mais rápidos. A espessura do chip já está no átomo e agora não chega o comutador para um só elétron. A máquina quântica será capaz de quebrar qualquer tipo de sigilo. E no reino de sem fio já se pensa na quarta geração celular que virá com multimídia avançada. No campo da ótica, uma simples fibra transporta de uma só vez 50 milhões de chamadas de voz. A luta agora é para lidar com a capilaridade. Telecomunicações ficam cada vez mais complexas. Tudo está sendo feito para que o software auxilie você a navegar neste imbróglio. Tecnologia é sem dúvida importante. E a propósito, por onde anda a nossa política de incentivo à tecnologia? E só lembrando, nossa tributação continua alta. Augusto. Já está em consulta pública o decreto elaborado pelo Ministério das Comunicações que regulamenta o FUST, Fundo de Universalização das Telecomunicações. O Ministério prevê que o regulamento definitivo seja publicado até o dia 18 de setembro, prazo máximo para que o fundo entre em vigor. O ministro Pimenta da Veiga acredita que a arrecadação com o FUST chegue a 1 bilhão de reais no ano que vem. Você acompanha agora as cotações das teles na Bolsa de Valores de São Paulo. A maior parte das empresas brasileiras não está preparada para garantir a segurança dos consumidores na internet. Isso é o que dizem os especialistas. Ainda não existe legislação específica para os negócios online no Brasil. O comércio eletrônico é uma realidade e não para de crescer. Este ano deve movimentar 130 bilhões de dólares, quase 260 bilhões de reais. O dobro do ano passado, de acordo com o estudo da Active Media Research. O número de pessoas que compram pela internet cresceu 130% em um ano e hoje já chega a 550 mil em todo o planeta. Este número poderia ser bem maior se as pessoas não tivessem medo das fraudes em compras virtuais. Uma pesquisa na Inglaterra mostrou que 55% dos internautas ingleses acreditam que comprar pela internet representa um grande risco. No Brasil, não foi feita nenhuma pesquisa deste tipo, mas os especialistas afirmam que a maior parte das empresas que vendem pela internet não está preparada para garantir a segurança dos compradores. Os números de uma pesquisa sobre segurança na rede da Módulo Security Solutions são reveladores. A pesquisa foi feita em junho deste ano com 361 empresas brasileiras e mostra que 41% dos entrevistados não sabem sequer se um dia sofreram algum ataque de hackers ou tentativa de invasão. Mas 89% admitem que vão investir mais em segurança a partir de agora. De acordo com os especialistas, as empresas tradicionais devem gastar até 20% da verba de tecnologia com segurança na rede. Já as empresas que atuam apenas na rede podem comprometer 50% do orçamento de tecnologia com segurança na internet. A Americanas.com, que vende cerca de mil produtos por dia pela internet, garante que o site é seguro. Até hoje, não houve problemas com cartões de crédito por causa da maneira como a transação é feita. Se o grande receio de todos os internautas é a retenção pela empresa de e-commerce do número do cartão de crédito, então a postura política adotada pela Americanas foi a de não reter esse número. Essas informações são transmitidas diretamente para operadores de cartão de crédito, passam por um processo normal de aprovação de crédito, e essas informações são devolvidas para americanas, positiva ou com retorno positivo ou negativo. Para se defender dos ataques constantes dos hackers, os sites e os portais são obrigados a desenvolver cada vez mais barreiras para proteger os sistemas. São softwares e hardwares, conhecidos como firewalls e roteadores, que estão na linha de frente do combate aos invasores. Isso não é hoje em dia uma questão de altíssimos investimentos. É cuidado, é seguir regras, é ter especialistas, ou depender de algumas empresas que fazem isso para você especificamente. Empresas que conhecem esse ramo e que prestariam uma consultoria para cada empresa que tivesse os seus próprios sistemas. Segundo o Marcos Sêmola, gerente de produtos da Módulo Security, a melhor garantia para quem compra na internet é a certificação digital. Seguindo a linha da criptografia, que embaralha os dados a fim de protegê-los, o PKI utiliza chaves públicas e privadas, gerando então certificados digitais. Ou seja, eu estarei enviando informações e recebendo informações na internet, sabendo com certeza, com fidelidade, com quem eu estou me relacionando. A Microsoft apresentou na Condex, na semana passada, um sistema para impedir fraudes online. No chamado Escritório do Futuro, que chega ao país em três meses, a identificação da digital será uma barreira contra os invasores. Isso aqui é uma tecnologia chamada biometria, ou seja, onde a gente pode estar utilizando esse device para acessar. Eu simplesmente coloco o legar, que é a minha digital, e simplesmente acessei a máquina normalmente. Isso é muito seguro, para você ter uma ideia, os peritos para identificar a sua digital usam 16 pontos. Isso aqui identifica mais de 160 pontos para que o computador possa saber que você é você. E se mesmo com toda esta proteção o consumidor acabar tendo problemas como fraude em cartão de crédito, é bom saber que no Brasil não existe nenhuma legislação a respeito. A única solução é recorrer ao artigo 171 do Código Penal, que trata do crime de estelionato. O Código Penal é de 1940, e nessa época não existia internet, rede de computador. Então, você não pode flexionar, você deve, aliás, flexionar esse artigo 171, para que possa atuar diretamente contra esses crimes que existem na rede. As empresas de cartão de crédito declararam guerra às fraudes na internet. O Visa anunciou aos lojistas online uma lista de 12 práticas de segurança para proteger os dados dos cartões. Já o Mastercard planeja incluir no ano que vem um código de três dígitos para identificar cada cliente na web. O objetivo é impedir que os comerciantes sejam enganados por compradores que fornecem números de cartões falsos através da rede. Fazer compras pela internet é completamente seguro? Como as empresas e os consumidores podem se precaver contra as fraudes e os roubos virtuais? João Carlos Fonseca conversa sobre segurança na rede mundial de computadores com Fernando Nery, presidente da Módulo Security Solutions, que criou o sistema de urnas eletrônicas que vai ser utilizado em todo o Brasil nestas eleições. Estamos aqui com o empresário Fernando Nery, da Módulo, e com o jornalista Luciano, da Impermídia. Vamos começar logo, Fernando, com a primeira pergunta para você, que é um craque de software. O comércio eletrônico vai mexer com muito dinheiro, bilhões de dólares, trilhões já está se falando. E tudo isso passa pela internet. A internet é um meio seguro? Os meios de comunicação estão ganhando muita segurança. Com o fim da Guerra Fria, os investimentos em geral de segurança, inclusive dos governos dos Estados Unidos e da Europa, foram para os meios de comunicação, principalmente a internet. E hoje em dia você tem falado televisão, telefone pela internet, não é só a questão do comércio eletrônico. E os níveis de segurança estão cada vez melhores. Eu gostaria de saber o seguinte, mas você acha que o empresário, de uma forma geral, está consciente da necessidade de investimentos que ele tem que fazer no seu negócio para obter essa segurança na internet? Depois da passagem do bug do milênio, o que ocorreu é que realmente muitos executivos e grandes empresários, eles passaram realmente a se preocupar com o comércio eletrônico e, consequentemente, com a segurança do comércio eletrônico. Isso é caro? Leva muito tempo? O empresário brasileiro já está acostumado a fazer isso? Como é que você vê isso como empresário? O comércio eletrônico, ele traz algumas novidades. Em primeiro lugar, quando se tem um site de comércio eletrônico na internet, o site é mundial. E qualquer investimento em segurança está diretamente relacionado com o que se quer proteger. Então, é possível que quem tem apenas um site, o investimento é aproximadamente 5% do seu investimento em segurança. Mas sites de alto nível de complexidade, como por exemplo o imposto de renda, chega a 50% do investimento em segurança. É, Luciano, você... É importante lembrar nisso, que as empresas vão colocar o coração dos seus negócios nessa rede. Então, é preciso proteger direitinho, porque senão elas podem perder os negócios. Ah, sem dúvida. Uma empresa que já exista no mundo real e que cria um site, parte do negócio dela está na internet. E ela tem que proteger aquela parte do negócio. É o caso dos bancos hoje, que já tem parte significativa dos seus clientes acessando via internet. Então, qualquer problema de segurança afeta realmente os negócios. Fernando, as empresas investem na sua proteção, mas... E na questão também da preparação de recursos humanos para isso? Ela está investindo, porque muito se culpa os hackers, né? Mas nós sabemos que a maior parte das invasões são provocadas pelos próprios funcionários, né? É, você, inclusive, já entrevistou hackers, né? Já entrevistei alguns hackers e eu vi... Eles não... o hacker não invade da forma que as pessoas falam. A grande parte, realmente, das invasões, dos prejuízos causados pelos problemas de segurança, a gente sente que é causado pelo próprio funcionário. Como é que... você vê que as empresas já estão tendo mais consciência disso? Qual é a sua experiência, Fernando? Essa é o maior desafio das empresas em geral. A visão comum de proteção é de proteger, realmente, o link internet de um hacker de 15 anos. Essa é a visão que se tem convencional. As pesquisas mais recentes, elas mostram que de dois terços até 80% dos problemas de segurança são problemas internos. E quadrilhas, né? E são quadrilhas também, né? Hoje em dia, o próprio crime organizado, né? Que, por exemplo, o tráfico de drogas, ele recruta químicos, recruta advogados e profissionais de alto nível. O crime organizado está começando a recrutar hackers, ou seja, começando a recrutar pessoas... Que não vai faltar emprego para as pessoas de software, então. É, não é bem essa a questão, né? Óbvio que a indústria tem, realmente, contratado muita gente. O crescimento é muito grande de contratação de profissionais de alto nível. Nossa, isso é... Mas, Luciano, eu quero também ouvir a sua opinião e aqui do Fernando, no seguinte. Eu vou poder agora acessar minha conta bancária, digamos aqui, teclando aqui e usando um sistema para acessar com segurança ou alguém vai interceptar ali do outro lado da rua? Como é que vocês veem isso? Bom, é claro que um celular, ele é um pequeno microcomputador. Então, o mesmo nível de segurança que se tem no microcomputador pode chegar à segurança de um celular. E a evolução é muito grande, né? Há seis meses atrás, praticamente, ninguém falava sobre internet no celular. Hoje, todo mundo fala como se fosse uma coisa já antiga, talvez até uma tecnologia ultrapassada. O nível de segurança que se está obtendo nos celulares é um nível muito bom. E eu até acredito, a aposta que eu faço é que o celular vai trazer um nível de segurança muito maior. Porque você vai estar acessando o seu site e, na hora dele pedir determinada autenticação, ou determinada senha, você vai bater no seu celular. Porque o celular, ele é pessoal e está com você o tempo todo. É verdade. Escuta, o que você acha da assinatura eletrônica, hein? Qual a sua opinião? Fernando, o que você acha? Vamos ficar circularmente aqui discutindo. Eu tenho visto essa questão da assinatura como algo que vai trazer uma agilidade muito grande, né? A assinatura eletrônica, ele tem até uma aplicação maior do que a assinatura manual. Porque ela permite, através do microcomputador ou de um celular, de você autenticar todos os processos. Isso, além de, por exemplo, permitir que você faça pagamentos e assine contratos através da internet ou da informática, ele também vai permitir que você aumente a segurança em operações simples, como mandar um e-mail. A eleição eletrônica, que passa por todo o sistema de telecomunicações, é segura na sua opinião? Olha, a eleição eletrônica é um fenômeno na realidade mundial. Então, quando se começa a falar nesse tipo de proteção, né? Comparando principalmente com o voto em papel, é demonstrado, inclusive os próprios partidos consideram, né? Que o processo, que a eleição, na verdade, ela tem que transferir o desejo do eleitor. E hoje em dia, com os computadores e até com a internet, o nível de segurança aumenta muito mais a transparência. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, o meu companheiro aqui, Luciano. E não perca o próximo programa da Telebrasil TV com mais um Apaixonante Ação. E não perca o próximo programa da Telebrasil TV com mais um Apaixonante Ação. E não perca o próximo programa da Telebrasil TV com mais umอะไร de moça.